Aí, ôôô, como cê tá maravilhosa Com esses shortinhos, esse batonzinho rosa Desce me instigando de um jeito que malandro gosta Desce me instigando de um jeito que malandro gosta Ôôô, como cê tá maravilhosa Com esses shortinhos, esse batonzinho rosa Desce me instigando de um jeito que malandro Desce me instigando de um jeito que malandro Como cê tá maravilhosa Com esse shortinho, esse batonzinho rosa Desce me instigando de um jeito que malandro Desce me instigando de um jeito que malandro gosta O DJ Rodrigo Campos que balança os paredões Como cê tá maravilhosa Com esse shortinho, esse batonzinho rosa Desce me instigando de um jeito que malandro gosta Desce me instigando de um jeito que malandro Como cê tá maravilhosa Com esse shortinho, esse batonzinho rosa Desce me instigando de um jeito que malandro Desce me instigando de um jeito que malandro Como cê tá maravilhosa Com esse shortinho, esse batonzinho rosa É se mitigar de um jeito que o malandro gosta Didi me é Didi, e o brabo tem nome Eu DJ Rodrigo Campos que balança os paredões Pa-pa-lança, lança os pa-pa-lança, lança os paredões